Olá, o vídeo que eu vou apresentar hoje é uma aula sobre leitura musical, o plano de aula é sobre as figuras, as figuras de som, as figuras de ritmo. Apesar de ser com crianças muito jovens, mas eu escolhi essa aula para mostrar um pouco da prática que eles já estão conseguindo fazer com as figuras mais simples, que é a semibreve também. E eu gostaria de enfatizar também, apesar da turma estar muito pequena, mas a minha turma quando está completa tem alunos até do oitavo ano. É até uma dificuldade, uma certa dificuldade que se tem de ensinar numa turma só alunos de vários níveis de escolaridade. Tem alunos do segundo ano, do primeiro, do quarto, do terceiro ano, do fundamental 1 e também alunos do fundamental 2. Mas nessa aula de hoje eu estou apenas com alguns alunos do fundamental 1. Então vamos lá para a aula, vou enviar aqui o vídeo na sala de aula mesmo, na escola Patronato Souza Carvalho da cidade de Ipô. Sou Jorge Antônio Martins Nobre e me propus a enviar essa aula. Bom dia pessoal! Bom dia! Vamos para a chamada, né? Hoje faltou muita gente, eu estou vendo aqui, né? Todo mundo só em casa. Vamos para a chamada. Primeiro, do primeiro ano, né? Maria Eloá Rovino, presente. O José Benício, o José Benício, faltou oi, né? Seu companheiro de classe. Ele falou que ia vir, mas ele não veio. Oi? O Benício disse que ia vir, mas ele não veio. Ah, ele disse que ia vir, mas não veio. Aíses Lohaim, presente. 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 Yolanda Caneiro, presente. Presente. Daniel Rodrigues. Presente. Pronto, esses três são, pertencem ao segundo ângulo do ensino fundamental 1. Agora, do terceiro ângulo, Henry Cristin. Presente. A Rafaela Pires faltou, né? Não veio mais, nem Lauai Mesquita, nem o Diego Alejandro. Pena que só vieram cinco alunos hoje. Imagina assim mesmo. Vamos para a aula. O nosso, ó. Escuta. O nosso assunto da última aula que a gente viu, só fiz passar um conteúdo para vocês e expliquei sobre as figuras. Preste atenção. As figuras musicais. Que são elas, a semibreve, a semínima, aliás, olha, vocês não estão prestando atenção. A semibreve, a mínima, a semínima, colcheia, semiconcheia, fusa e semigusa. Pronto. Pronto. Aqui estão as figuras. Cada figura dessas tem um tempo de duração, tá bom? Que pode ser marcada através de um clique desse, ó. A semibreve dura quatro cliques desses. Por exemplo, se for um Dó, Dó, Ré, Mi, e assim por diante. Já a mínima só dura dois cliques. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, e assim por diante. A semínima só um cliques desse. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré, Fim, e assim por diante. Muito bem. Pronto. O nosso exercício é justamente com essa figura aqui. A semínima. Olha, preste atenção. Cada figura dessa uma semínima está dentro de um compasso também. A gente já viu aí o início da explicação sobre compasso. Quando tem quatro aqui em cima, significa que tem de um a quatro no tempo normal. Tá bom? Um, dois, três, quatro. Aí tem uma barrinha de compasso, que é esse travessão aqui, vertical. E a gente começa a contar de novo. Um, dois, três, quatro. Coloca outra barra de compasso. Começa a contar de novo. Um, dois, três, quatro. Coloca outra barrinha de compasso. E assim por diante. É assim que a gente escreve a música. Tá bom? No nosso caso aqui, é um exercício só com notas de um tempo cada. Aqui no quarto tempo, tem essa figura aqui que significa silêncio. É justamente a pausa de um tempo. Que é a pausa da semínima. Tá bom? Preste atenção que vocês vão aprender. Se Deus quiser, né? Aí, aqui no fim, vocês percebem que não é mais a semínima. Eu coloquei qual dessas figuras? Alguém sabe responder? Pode. Oi? Semibreve. É muito bem. A semibreve, ela dura os quatro tempos do compasso. Um, dois, três, quatro. Tudo na semibreve. Então, dá para vocês fazerem comigo. Dizem o nome das notas. Que nota é essa? Na terceira linha. Sim. Mais aula. Sim. Na segunda linha. Não. Preste atenção. Na terceira linha. Sim. Não. Essa daqui é no segundo espaço. Eu perguntei na segunda linha. Não. Vamos de novo. Na terceira linha. No segundo espaço. Uá. Na segunda linha. Salão. No segundo espaço. Uá. Na terceira linha. Sim. Aquela de novo. Sim. Sim. E a pausa de um tempo. Aí começa. Uá. 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 E a pausa de um tempo. Si. 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 E a pausa de um tempo. De novo. Si. Lá. Sol. Lá. Si. 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 E um tempo de silêncio. Lá. Lá. Si. Sol. Muito bem. Façam uma flauta. Aonde eu apontar no sexto lado. Um. Dois. Três. Quatro. Silêncio. 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 Muito bem Eu vou fazer um pouquinho de ritmo Para vocês cantarem as notas Tá bom? Primeiro nós vamos cantar duas vezes As notas E depois a gente toca Duas vezes, tá bom? Para mentalizar as notas É, primeiro a gente canta duas vezes Duas vezes Depois a gente toca duas vezes Tá bom? Olha aí a posição correta Que eu indiquei para vocês Fiquem logo segurando a flauta Com a mão correta Para na hora que a gente for Na hora que eu pedir para mudar para a flauta Tá bom? Primeiro cantando as notas Falando Um, dois, três, quatro Si, la, sol, la, si, si, si Lá, lá, lá Si, si, si Si, la, sol, la, si, si Lá, 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 si, si, si Lá, 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 si, si, si Lá, lá, si, 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 si 2, 3, 4 Sim, sim, sim 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 2, 3, 4 3, 4 4, 5, 6 5, 6 6, 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9, 10 7, 8 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 11 12